Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses nossos dias as alegrias serão de todos É só querer Oi lindas e lindas, tudo bem? Esperamos que sim Bem, nós viemos aqui hoje pra quê, Karen? Meu Deus, eu sou nova com um probleminha Olha, a gente veio aqui porque hoje é dia 30 de dezembro E nós queremos desejar pra vocês um feliz ano novo Cheio de paz, cheio de música Tem uma entrada de 2016 bombástica Que vem cheio de dinheiro, cheio de amor, cheio de paz Né? Nossos cabelos vêm cada vez melhores Uh! Olha, gente, nós queremos... 2015 foi um ano muito legal pra gente, né, Karen? A gente se uniu em torno do propósito do blog Até junho, julho Nós éramos só amigas Não éramos amigas e blogueiras Nós éramos só amigas, né? Isso aí Mas nós tivemos essa ideia de vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês os nossos gostos Mas o que é, Karen? A gente era assim Vai comprar um batom, Priscila? Compra pra mim! Gente, nós trabalhamos com os meus vídeos Isso aí Vou deixar um vídeo aqui embaixo quando a gente fala sobre tudo Tudo sobre a gente Isso aí E assim, a gente tem gosto parecido com a maquiagem A gente tem cabelo parecido A gente tem gosto parecido pra música, pra bagunça, pra tudo Então a gente resolveu se reunir em torno disso, de tudo o que a gente gosta Pra trazer pra vocês tudo o que a gente gosta, né? Se o que faz bem pra gente, se a gente gosta, for bom pra vocês A gente vai, a gente vai comendo Não é verdade? É E tudo começou, como eu tava falando, em junho Nós, a Karen, né, essa vaca, ganhou um mega concurso, gente Gente, a Evelyn Reg, sabe a vaquinha? Sabe? É tudo vaca Manx Adoro Manx, eu amo A Evelyn escolheu uma foto dessa vacuda aqui Mais bonita Ela escolheu uma foto mais bonita, ó Pra passar um dia de spa Vou deixar aqui pra vocês, tá? Aqui, ó Isso aí Então vai... Vai passar um vídeo aí Tá? Evelyn mandando até um beijo pra vocês, tá? Voltamos Então, a partir daí, nós começamos a nos interessar Nós começamos a gostar muito da blogosfera E resolvemos fazer parte, né, gente? Né, Karen? E ficamos muito felizes Porque, gente, a gente não esperava tanto Não esperava uns meses Olha, de julho pra cá Coloca aí uns 5 meses, 6 meses, né, cara? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, outubro A gente tem 5 meses de blog E, assim, conseguimos bastante visualizações graças a vocês, gente Isso aí A gente conseguiu, assim, um número muito grande no Face, no Instagram Quem acompanha a gente tá muito feliz Muito feliz mesmo É... É... Mais o quê? O motivo de orgulho pra mim são as minhas amigas blogueiras Eu vou passar aí, ó Vai passar elas aí em algum momento do vídeo Juba Tinga Drica Lagoa Aquele Pia Jéssica Rayane Elisiane Castro Priscila Rechará E aí, Chará Minha Chará Adriana Souza Então, a Karen vai falar pra vocês rapidinho Alguns números do blog pra vocês verem como 2015 foi maravilhoso Ó, eu vou ser bem séria com você Dá uma folhinha básica Dá uma folhinha É verdade Não lembra, né? Então, vamos lá Quanto nós temos no Instagram? Mil e... Mil e trinta e três seguidores no Instagram Mil e trinta e três seguidores no Instagram Mil e trinta e três seguidores no Instagram Beijo pra quem nos acompanha, gente Beijo Muito feliz por vocês que estão nos acompanhando E continue com a gente Que tem muita coisa em 2016 Muita coisa nova Isso aí E depois a gente vai falar pra vocês Gente, é muito engraçado porque Só uma curiosidade rápida sobre o Instagram A gente teve uma foto curtida pela Ludmilla E a outra pelo Nauvo Gente, o que foi pelo Nauvo? Nauvo Belly Aí a gente fica uma ligando pra outra Olha quem tirou essa foto Olha quem deu Olha quem deu Muito legal Vai Bora A nossa cacheada do passinho Isso aí A nossa cacheada do passinho Beijo Muito fofa Muito fofa Vai, continua, Karen Com o site do Julio No Face 418 Gente O que que foi o Face esse ano? Com a bombada Com sorteio Com sorteio Muita coisa legal E com o Trico Leitora Vai passar foto aí pra vocês também Com a Renata Beijo Vai, cara. Então, nós tivemos... 126, gente. 126 inscritos. Curiosidade. O nosso canal... Nós começamos em julho e o nosso canal estreou em setembro. De setembro pra dezembro, uns quatro meses, nós já temos 126 inscritos, gente. Isso pra gente é muito orgulho. E muita coisa. A gente não achou que ia ser tanto assim. Verdade. Verdade. E a gente tem 1795 visualizações, gente. Sabe o que é isso? O nosso primeiro vídeo, que foi top 5, que a gente adora o top, né? Top 5, top 6. Nós adoramos o top. Verdade. O nosso vídeo top 5 de Dretasus foi o primeiro vídeo mais visualizado. Ele tem 448 visualizações. Ele vai estar aqui no Botas Informações. Continua visualizando, continua dando aquela curtida aqui. Nós temos muita curtida pra vocês. Isso aí. E no blog, 1420 visualizações no nosso blog. De julho pra cá, mais ou menos quase 1500 pessoas viram o nosso blog, não é? Então, foi um ano produtivo. Não teve evento. Não teve uma perguntagem. Não usamos o nosso blog, o nosso canal. E 2016, 2016, nós queremos novas metas. Com certeza. Novas, novas marcas e fazer tudo sempre melhor pra vocês, né? Nós contamos com vocês. Nós temos nosso Facebook, redes sociais. Vocês podem comentar aqui embaixo, dar sugestão. A gente sempre tá respondendo com muito carinho. Isso, falar o que a gente pode melhorar, gente. Dê dicas pra gente. A gente só tá começando, né, cara? A gente tá começando. A gente tá engateando. Isso, a gente não sabe tudo. Então, se vocês querem dar algum toque, alguma coisa, pode falar aqui embaixo. Posta aqui. Deixa aqui. A gente tá aqui pra melhorar cada vez mais pra vocês. Isso aí. E nós desejamos de coração o Feliz 2016. Cheio de coisa nova. Com muita paz. Com muito amor. Grandes realizações. Com as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Sobre a casa. Sobre as finanças. Que vocês tenham segurança. Nas ruas. Onde quer que vocês estejam. Que a mão de Deus esteja sobre vocês. Tá bom? Então, esse é o último vídeo de 2015. Não é, Caio? Que em 2016 vocês continuem com a gente. Vem comigo, gente. Isso aí. A gente vai bombar em 2016. Isso aí. Coisa nova pra vocês. Então, tchau 2015. E um Feliz 2016. Tchau. Mua. E aí E aí E aí